Oi gente, tudo bem com vocês? A minha voz, desculpa, eu acabei de acordar. Vim aqui responder uma tag que se chama Nenhuma só mentira do YouTube. Desde que lançou essa tag eu tô querendo responder e hoje eu tive a oportunidade, então vamos lá. São algumas perguntinhas relacionadas ao YouTube e é isso, vamos ver. A primeira pergunta. Nossa, tá foda. A sua intenção quando você coloca um vídeo no YouTube é que tenha muitas visualizações ou que sirva de ajuda pra pelo menos uma pessoa? Eu não vou ser hipóctra... 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 Então, não vou ser hipóctra que eu não quero que tenha visualizações porque assim, é um trabalho mesmo se você editar vídeo e tudo mais se você pega um pouco do seu tempo igual eu tenho que acordar bem mais cedo pra conseguir gravar que é a hora que não tem ninguém aqui então gera um trabalho assim pra você fazer um pouquinho por mais que você goste muito se ninguém assistir você fica meio que desmotivada então é claro que eu quero que sirva de ajuda porque também se não servir de ajuda pra ninguém esse vídeo não adianta de nada então acho que as duas coisas andam lado a lado tem que servir de ajuda e que também tem algumas visualizações ok? Alguma vez você falou palavrão por um comentário maldoso no YouTube? Não, nunca é difícil receber comentários maldosos eu nunca falei e... sei lá, acho que essas pessoas não tem muito o que fazer então você não tem que dar bola já te passou de não colocar vídeo por não ter ideia? Não nunca me passou isso a única coisa que me faz não colocar vídeos é não ter tempo e não conseguir gravar porque tem gente aqui minha mãe me atrapalha ela fica conversando comigo e eu... ai mãe, tá bom tadinho ai gente peraí que esse celular fica bloqueando toda hora quando você assiste um vídeo de maquiagem você assiste inteiro ou passa rápido para ver o resultado final? depende de qual é a maquiagem porque geralmente eu assisto sempre do começo ao fim mas se tiver algum produto que eu queira ver algum produto específico ai qual batom que ela usou uma coisa assim eu pulo pra ver o produto mas é bem difícil geralmente eu assisto tudo do começo ao fim o que você faz quando envia uma solicitação de amizade para alguém e se alguém não te aceita e nem te responde acho que é bem estranha essa pergunta porque a gente não envia solicitação né assim meio difícil acho que no youtube não tem esse negócio não sei mas acho que vale pra sei lá se você tentar falar com alguém e a pessoa te ignorar eu nem ligo tá bom né fazer o que? seus familiares estão de acordo por você botar vídeos no youtube? então não sei não fico divulgando muito não se tiver também ou não não vai fazer muita diferença ai que maldade não mas tem primas assim as meninas que me apoiam mais mas as pessoas que sabem gostam já passou pela sua mente eliminar seu canal? não nunca nunca já me passou assim querer começar de novo e quando comecei a fazer vídeo porque primeiro que eu tinha muita vergonha eu ainda tenho mas assim como agora sim eu tô recebendo muita elogio ai faz isso faz aquilo ai agora eu tô mais né as pessoas estão gostando mas eu já quis querer voltar no tempo pra não colocar porque meus primeiros vídeos se vocês forem ver são vídeos de unha era porque eu tinha muita vergonha e eu não queria aparecer e eu acabei colocando música com direitos autorais e foi muito chato então eu já quis voltar esses vídeos né quando tinha pouquinhos ainda pra poder não pra tirar essas músicas e tal mas nunca nunca quis eliminar se o youtube de repente eliminasse seu canal o que você faria? você sabe gente nossa eu ia chorar muito eu ia ficar muito louca mas depois eu ia querer fazer outro se você se deprime ou chora com facilidade por certos comentários não porque como eu falei acho que as pessoas não tem muito o que fazer né então deixa a coitada lá comentar porque ela não tem moça pra lavar então deixa ela coitada o que você acha das gurus que mostram em vídeos e os me o que você acha das gurus que mostram em vídeos os mimos e os produtos para a publicidade que elas ganham eu acho muito legal acho que é você ter o seu trabalho sendo reconhecido porque se a loja pede pra você divulgar algum produto e você divulga eu só acho errado assim você não gostar do produto e você é bom gente compra que não sei o que porque você é uma formadora de opinião então você tem que falar a verdade né acho que por dinheiro algumas pessoas fazem algumas coisas que são bem complicadas então acho que mentir indicar um produto falar que é bom sendo que não é isso eu não concordo totalmente errado já recebi produtos que eu não gostei e eu não falei simplesmente porque eu não vou ficar mentindo falando que é bom é bom é bom aí alguém compra e fala poxa né enfim eu acho que é legal e as duas partes ganham tem tanto a blogueira quanto a loja o que você pensa das gurus que copiam sua ideia para fazê-la no seu próprio canal alguém já te disse que você copiou ou que que você a copiou ou que você copiou fulana de tal não nunca ninguém disse que eu copiei ninguém eu acho que sei lá não vou dizer que eu ai eu sou diferente que faço os vídeos diferentes não mas nunca cheguei a copiar ninguém acho que se eu me inspirar em alguém para fazer algum vídeo eu vou falar porque acho que isso é muito chato mas não acho que ninguém me copiou não não sei nunca vi você realmente visita os canais das pessoas desconhecidas ou só as populares a verdade então eu visito tanto de desconhecidas quanto como super populares as gringas nossa eu gosto muito né então eu visito sim canais desconhecidos acho que o meu é um desconhecido coitado então eu visito o meu próprio também é visito sim se te pagassem super bem por colocar vídeos no youtube que tipo de vídeos você faria e por que eu faria os mesmos vídeos que eu faço hoje porque são é uma coisa que eu gosto é um lazer assim que eu me sinto muito bem eu adoro editar gente que odeia editar vídeo eu adoro editar vídeo gente aí eu faria a mesma coisa qual a sua meta em relação a quantidade de inscritos no seu canal eu não tenho uma meta assim tipo eu quero tanto mas sempre crescer é o que eu quero assim e cada mês que passa as visualizações aumentam os inscritos aumentam então eu quero até mandar um beijo pra todo mundo agradecer porque é muito legal isso mas uma meta assim eu não tenho não tenho o que te serve ou serviu muito de ajuda com os vídeos que você coloca eu não entendi essa pergunta não entendi acho que o que eu entendi assim que me serviu de ajuda é que eu consigo me expressar melhor né minha timidez melhorou bastante acho que é isso você fez no youtube alguma amizade que mora perto de você perto de mim não minha filha porque aqui eu moro é difícil acho que não tem ninguém que mora aqui coitado se você pudesse mudar eu vou adicionar algo no youtube o que seria acho que agora ficou bem legal tudo então eu não mudaria na verdade eu ia parar de mudar tanto que eles mudam gente tá bom né pelo amor de deus eles ficam mudando 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 eles tem que deixar a gente se acostumar com o negócio depois pega e muda então o que eu faria era não mudar deixa assim como você qualifica as pessoas que tem muitas contas no youtube e se dedicam a insultar o que você diria a essas pessoas eu não diria nada teria pena né porque igual eu falei tá faltando louça pra lavar então ok né mas é meio que uma pessoa vazia né quer dizer que só porque eu não sei lá não tenho a mesma coragem de botar minha cara lá fico nos anônimos só xingando e não sei o que clicando e não gostei ai sei lá nem tenho opinião sobre isso acho que é meio que um ser né inexistente já teve ou já teve ou tem dificuldades para mexer no youtube não nunca tive eu sempre fui assim uma pessoa de ficar fuçando fuçando até aprender e quando eu quero aprender uma coisa eu fuço até o fim e foi assim até que eu aprendi a editar vídeo e tal eu nunca imaginei que eu ia conseguir editar vídeo e e é tudo eu que edito e tal então eu vou fuçando até eu conseguir é quais são suas gurus preferidas essa pergunta é bem difícil porque tem muitas tem várias várias acho que a primeira assim é top que eu amo ela ela é lá da nova zelândia é a Shannon eu vou falar e vou deixar aí para vocês verem o canal dela que ela é muito legal nossa na maquiagem dela ela usa 5 blushes 3 bronzers 3 esvaneadores ai amo adoro acho ela muito muito rica muito chique e ai tem várias tem a Andresa tem a Bia tem a Jana Jana Sabrina que meu com certeza ela merece ela merece muito muito mais inscritos do que o que ela tem assim acho que ela mereceria muito nossa muito mais reconhecimento do que ela já tem eu gosto muito dela eu gosto também da Lê do blog da Camaleoa acho que os vídeos dela são uma inspiração e também ela posta vídeo direto todo dia quase e eu gosto muito disso eu gosto muito dela também tem a outra Lê do Horror and Beauty que é de uma amiga minha que está começando agora também vou deixar o link do canal dela e acho que é isso gente se eu lembrar mais de alguém eu vou colocar aí embaixo tá bom espero muito que vocês tenham gostado do vídeo não se esqueça de dar joinha para mim e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito se tiver alguma tag que você quer que eu responda é só me deixar aí embaixo nos comentários que eu vou tentar responder tá bom grande beijo e até a próxima vou dar umas batidinhas aqui no canto vou levar um pouquinho aqui para você eu quero que você